Salve, galera! Eu sou a Tati Zaki, e estou aqui hoje para falar um pouco sobre o meu corpo, sobre as minhas artes, as minhas tatuagens. Todas têm um significado? Não! Mas eu sempre gostei de tatu, sempre gostei assim de me rabiscar, e estou aqui para contar um pouquinho dessa história aí para vocês. Espero que gostem. A minha primeira tatuagem eu fiz, eu acredito, quando eu tinha... Ou era 17 para 18 anos, ou era 18 anos, porque na minha vida sempre foi tudo muito certinho, e minha mãe também não deixava eu fazer o que eu queria, né? Não era tão liberal. Mas foi essa coroa aqui no peito. Por que eu fiz uma coroa? Não sei. Fui lá com a minha amiga, ela estava tatuando, aí o cara falou, por que você não faz uma tatuagem? Aí eu falei, pode ser, mas eu vou ligar para a minha mãe primeiro. Eu liguei para a minha mãe, ela autorizou. E o que ele tinha lá de desenho, que eu achei assim, mais legal e mais bonitinho, era uma coroa. E eu não sei porque no peito, assim, eu nem tinha silicone, eu nem tinha peito grande, mas eu quis tatuar no peito. A minha tatuagem mais recente foi essas do rosto, que eu fiz lá em Chapecó. Sempre quis tatuar o rosto, assim, só que eu não sabia o que tatuar. Eu sempre quis tatuar uma palavra e eu precisava achar, assim, a palavra perfeita que me definissem. Quis tatuar original, porque eu me identifico muito com essa palavra, eu sou muito autêntica. E fiz esse ETzinho aqui também por acreditar em vidas em outros planetas. Eu já me arrependi de uma tatuagem, que foi essa daqui, que eu até fiz a cobertura. Hoje eu amo ela, então, tipo, eu não posso falar que eu me arrependo hoje em dia de ter feito, porque eu amo ela exatamente dessa forma que ela tá. Eu transformei ela numa Katrina e eu me identifico com a Katrina. Gosto do México, das coisas mexicanas. História engraçada com tatuagem. Ah, tirando o fato que todo mundo me zoa, porque eu tenho os olhos do meu ex aqui no braço. Então, engraçado é isso, né? Porque, tipo, eu tinha os olhos dele aqui. Aí, a gente teve uma briga, enfim, fui lá e na hora da raiva, cobri. Aí, a gente voltou! Ele ficou muito chateado que eu tinha feito a cobertura. Aí, eu fui lá e tatuei do outro lado. Mas, assim, hoje em dia não me incomoda, não me arrependo. Até porque fez parte da minha história ali, teve todo um negócio, assim, do começo da minha carreira. Olha, a minha tatuagem favorita é essa daqui, que é a I Love My Fans, que eu fiz em homenagem a todas as pessoas que fazem tatuagem com o meu rosto, com o meu nome, com as minhas músicas. Eu não posso tatuar o nome de todo mundo, então, eu coloquei aqui algo pra todo mundo saber que eu amo vocês e sou muito grata pelo carinho. E também tem essa, que é a Mami's Princess, que é a princesinha da mamãe, que eu fiz em homenagem à minha mãe. A tatuagem que mais doeu, eu acredito que foi nos dedos. Eu não sei se é porque tem osso aqui, eu sou muito magra, tipo, eu não tenho a mão gordinha. Mas eu senti muita dor e foi a tatuagem, assim, que eu fiz, me segurando com o olho cheio de lágrima. E é muito difícil isso acontecer, porque eu sou bem resistente pra dor. Mas no dedo eu senti muito, tanto que eu retoquei uma vez e falei, nunca mais, assim, já tá desbotando e vai desbotar mesmo. Não vai ficar bonito mesmo, mas eu não faço tatuagem no dedo de novo. Meu próximo sonho de tatuagem é terminar a minha perna, porque eu comecei a fazer o fundo do mar aqui e não terminei nunca mais. por motivos de dor e eu acho que o meu sonho de tatuagem é ver minha perna pronta já e também, tipo, faltam umas flores aqui no braço. Falta muita coisa pra eu fazer, eu acredito que esse ano eu consiga aí terminar pelo menos 80%. Eu nunca vou falar que eu não faria alguma tatuagem, porque eu sou uma pessoa assim, olha que eu mudo o tempo todo, sabe? Então, se eu falar que eu nunca faria, mentira, porque eu vou fazer. Os meus fãs curtem muito fazer uma tatuagem que eu tenho aqui atrás da coxa. Me queira bem, me queira mal, estarei bem, tipo, pode falar o que for de mim, pode me querer mal, porque eu sempre vou estar bem, porque eu não ligo a opinião de ninguém. E eles também fazem Dreams Can Come True, é de que lado? Fazem muito essa tatuagem, sonhos podem se tornar realidade. Eu já fiz uma tatuagem, eu não tava bêbada, mas eu tava numa festa e estava começando a beber, mas tava muito ciente do que eu tava fazendo, que foi essa gratidão. Eu fiz porque eu acredito que a gente tem que ser grato o tempo todo, por todas as coisas. E como a nossa vida é muito corrida, às vezes a gente esquece de agradecer, tipo, não é nem por maldade, é por esquecer mesmo. Então, eu tatuei gratidão, porque toda hora que eu olho ela ali, eu lembro de agradecer sobre algo e isso vai se tornando uma rotina, enfim. Então, eu quero agradecer por estar aqui hoje fazendo essa entrevista e falando sobre mim. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Portal Conduzila, dá aquele like, né? Compartilha pros amigos e vamos que vamos. Estamos juntos.